Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio dar 5 motivos pra vocês assistirem Startup. Um dos melhores doramas da história. Sim, o melhor dorama de 2020, na nossa opinião, com certeza. Mas assim, disparado, segundo lugar, muito atrás. É basicamente isso, mas antes, foca aqui. Gente, se vocês gostam de dorama, olha, a gente tá voltando com dorama aqui no canal, a gente vai tentar trazer com mais frequência pra vocês, então já se inscreve no canal aí. Por favor, dorameiras. E aí pra acompanhar. Já deixa seu like, já engaja esse vídeo com um comentário, porque isso ajuda a plataforma a recomendar mais o vídeo pra mais pessoas assistirem a esse dorama maravilhoso, que dividiu a Dramaland. Sim. Literalmente tá marcando aí, tipo, um novo marco de bons triângulos amorosos que verdadeiramente faz a galera ficar dividida de verdade. Tipo, verdadeiramente divide, tipo, Team Edward, Team Jacob, sabe? De verdade, novamente a gente tá vendo isso nos doramas, então tá maravilhoso. E a gente vai dar pra vocês hoje 5 motivos pra vocês assistirem a esse dorama perfeito que tá na Netflix. Esse dorama tem um trio de atores principais que é assim, impecável. Nós temos a Suzy como protagonista, a gente tem o Nam Joon Hyuk e o Kim So-ho, gente. Eles estão literalmente em primeiro lugar no Rain Reputation de atores, varrendo as premiações, eles são, tipo, literalmente impecáveis. É um dorama que mudou a carreira de todos. Todos. Até a Suzy, que já era muito famosa, voltou pro Rain Reputation No. 1, tudo. Tipo assim, eles são os atores do momento na Coreia. Sim, a gente espera ver muito mais doramas com eles, porque o que eles entregaram nesse dorama foi, assim, a de atuação. Mas, afinal, o dorama conta a história de quê? Fala sobre o quê? O dorama conta a história da Dharmi, que é uma menina que, quando era mais nova, recebia cartas anônimas de um menino que ela acreditava se chamar Nam Do-san. Porém, o que ela não sabe, era que sua avó pediu a um menino ófão chamado Han Di Pion, que escrevesse essas cartas para sua neta, para que ela não se sentisse sozinha. Os anos passam, as pessoas seguem seus rumos, e por uma reviravolta do destino, a Dharmi acaba se encontrando com o Nam Do-san real, e não das cartas. E o que acontece depois desses eventos são os desenrolares da trama, né? Startup, o nome mesmo já diz, né? Tem a ver também com essa coisa de você montar seu negócio, montar sua própria empresa, então tem essa ambientação legal aí, que é super original. A gente vê mesmo como que funciona montar um próprio negócio, uma própria, sabe? Um startup mesmo, né? A gente tá na era das fintechs, a gente tá na era das startups, a gente tá na era do empreendedorismo, então é muito legal ter esse underline por detrás de uma trama familiar e tal. E o primeiro motivo que a gente vai trazer pra vocês é exatamente isso, a trama! Sim, a trama ela é envolvente, é impossível você assistir esse dorama e você não se envolver tanto pela história, né, dos protagonistas ali se envolvendo entre si, quanto pela história das pessoas realmente tentando montar a sua startup, porque eles não cresceram em sua empresa. Cara, é impressionante, porque é um dorama que a gente vê que não tem nenhum episódio filler. Nenhum, a gente, existem dois tipos de episódios em séries no geral, que tem os fillers e os cliffhangers. Os cliffhangers são aqueles essenciais que você não pode deixar de ver, que tem mesmo aquele gancho pro próximo capítulo, e os fillers são só aqueles pra encher a linguiça, pra dar continuidade, pra você conhecer um pouco mais as personagens, mas não acontece nada de muito significativo ali. Não existe isso em startup. Não existe um episódio que você possa pular, que não vai fazer falta ao longo... Não existe isso. Não existe. Todos os episódios contam uma parte muito importante dessa história, e você fica investida em todos, porque todos são cliffhangers. Então, assim, sério, não deixe de ver, porque esse dorama é lendário. Eu fiquei profetando esse dorama para todo mundo que eu conheço, e eu nunca tive tanto reply, de, tipo, feedback positivo mesmo, de pessoas unânimes. Todo mundo concordou com esse dorama, é sensacional, porque ele é. Ele é. O segundo motivo são os personagens e o seu desenvolvimento ao longo da trama. Nós somos apresentados a vários personagens ao longo do dorama, vários mesmo. Nós temos a família da Darmy, nós temos os amigos do Nam Do San, a gente tem todo mundo ali da empresa. A galera que trabalha no Sandbox, que é, tipo, essa corporativa que ajuda as pessoas a criarem suas startups, a gente tem muitos núcleos dentro da trama. Sim. E todos os personagens, eles têm as suas... Eles são multifacetados, sabe? Eles não são só aquela coisa que eles deixam transparecer. E cada personagem tem a sua individualidade, a sua questão, e a gente vai vendo cada um deles se desenvolvendo ao longo do dorama. Os arcos de cada um dos personagens principais e secundários que movem a trama são muito bem trabalhados. Você vê direitinho como eles vão de A a B. é muito rico, é muito bem escrito, é uma coisa muito interessante. Você vê, tipo, a trajetória do Nam Do San, por exemplo, que começa como um passarinho, ele não sabe nem o que falar, e ele vira uma mão da porra ao final da temporada, dando um exemplo dele, mas a gente pode ver esse tipo de arco com qualquer personagem da trama. Isso é muito interessante, porque você literalmente fica investido no próximo capítulo daquela pessoa. Você vai ver aonde essas pessoas vão chegar, sabe? Como elas vão desenvolver, como elas vão evoluir, porque todas elas são pessoas melhores quando o dorama termina. E temos que falar aqui, terceiro motivo, o triângulo amoroso perfeito. Já comenta aqui embaixo, você é menino bonzinho ou Nam Do San? E aí, comenta aí. Cara, é uma coisa que, tipo assim, literalmente dividiu a Dramalente, no sentido que a galera tava até brigando com isso. Não briguem, gente. Não briguem, gente. É só diversão. É apenas um dorama. É só um dorama. Mas eu acho que isso até é um reflexo, porque, pô, pra fazer a galera de Dorama ficar meio que tóxica, você vê que é um reflexo tanto da veracidade do Dorama, sabe? Você consegue entender a relação da Drami e a importância de cada um na vida dela? Você vê, sabe? Tudo. E o tanto que é real, porque despertou nas pessoas esse senso de proteção com o seu próprio protegido. É um dorama muito bem escrito. A gente fica, não, mas tem que ser o D.P.O., mas não tem que ser o D.P.O. A gente defende essas pessoas com exigentes como se eles fossem reais. Isso é sinal de uma escrita impecável, sabe? E além disso, todos os lados têm argumentos para falar sobre... E você toda hora dá feixe nas pessoas e você fica sem o que falar. É. Tipo, mas é isso. Aí você fica, é mesmo. Mas eu sou time 1, porque tem isso aí a pessoa, é mesmo. Mas eu sou time 1. É literalmente, tipo, muito difícil argumentar qual que é o melhor para Drami, porque todos os dois são homens incríveis. Isso dá também pela construção dos personagens, dos dois personagens, tanto do Randy Pion quanto do Nandosan. A gente gosta genuinamente dos dois. São dois personagens que a gente ama mesmo. E o interessante é que não só se trata de dois homens muito legais e muito bacanas, que a gente gostaria que namorassem com a gente, ou com o irmão, ou com a filha, como qualquer pessoa do bem, como a ambientação de que como cada um chega na vida da Drami, sabe? Como que o destino une esses três. Você fica, tipo, o destino é muito cruel ao mesmo tempo que ele é perfeito. Porque como que ela vai se desvencilhar de um deles? Sim! E você fica tão investido que você sofre ao mesmo tempo que você está amando o que você está assistindo. porque um é muito importante para os anos formativos dela e o outro transforma ela na profissional e mulher que ela sonhou em ser a vida inteira. É muito difícil. Qual que é mais importante para você? Aquela pessoa que te marcou no momento mais difícil da sua vida ou aquela pessoa que te transformou naquela que você sempre sonhou em ser? É muito difícil. Eu arrepio falando esse negócio. É muito difícil, porque quando você está argumentando com as outras pessoas, você não tem como contrapor o argumento da pessoa. Você dá um fato novo, mas você não tem como falar... Que ela falou uma coisa errada. Tipo, não, sei que você falou que está errado. Não! É muito difícil, gente. É difícil. E ainda falando desse triângulo amoroso, o nosso quarto motivo é que, cara, não importa quem você shippa. Não importa se você é time menino bonzinho ou se você é time nandoçã. Não importa. Você vai ficar investido na trama de todo jeito. Sim. E você vai entender de verdade cada coisa que leva ela a ficar com quem ela fica no final. É verdade. Isso é uma coisa que, tipo, mesmo você não ficando 100% feliz porque o seu shippe não foi validado ao final do Dorama, você ainda se sente totalmente submersa naquela história e tão investida naqueles personagens que você ama tanto e você adquire tanto carinho por elas que não te tira da experiência. Não. Não te tira. Porque o foco foi tão forte nessa discussão de quem ela deveria ficar que muitas pessoas às vezes podem pensar que o Dorama vai ser pior se ela não corresponder às suas expectativas do shippe. Não é. Não. Gente, a gente tem aqui duas pessoas que shipparam diferente. Eu era a Tim. Han de peão. Natália era shippe. Não doçã. E as duas têm a mesma opinião sobre todo o Dorama, sobre todo o desenvolvimento, sobre o final, sobre tudo. Sim. Por que que foi tão bom? Por que foi tão incrível? Por que foi tão incrível, sabe? E por último, apesar de ter esse triângulo amoroso e ter muito romance, o Dorama é muito mais do que isso, sabe? É quase que o romance fica em segundo plano pra mim tudo que acontece. Em quarto, quinto plano. É um Dorama, em sua raiz, um Dorama familiar. Sim. Um Dorama familiar. É um Dorama de relacionamento. É um Dorama de amizade. É um Dorama de, tipo, internamente de família. de sangue ou não. Sim. É quem você chama pra construir os seus sonhos. É quem você divide a sua vida. É quem você apoia. É quem você ama. É um Dorama sobre reencontros, sobre encontros. Sabe? É um Dorama que, tipo, a família da Darmin sofre uma ruptura muito grande quando os pais dela se divorciam. Ela é criada longe da irmã. Isso tudo a gente vê no piloto mesmo, no primeiro episódio. Então é muito interessante de a gente ver os reencontros. Os reencontros. Sim. Da avó com a neta, da mãe com a filha. É muita coisa que acontece, entendeu? É muito legal. Tipo, essa é a questão principal do Dorama. São as relações. Não só relações familiares, mas as relações de amizade também. Você vê as relações de amizade no Dorama, elas são muito bem construídas. E você quer saber aonde aquelas pessoas vão. Tipo, a galera que tá montando a startup. Você vê a relação deles e você, generalmente, torce por eles. Sim. E você vê que cada um ali tem um carinho pelo outro que é genuíno, sabe? E o mais legal de tudo, a gente vê, tem uma relação incrível, tipo assim, construída, principalmente entre o Jipion e o Nelson. Sim. Eles são a força integral da série. Sim. Sabe? Porque por eles existirem, todo Dorama existe. Aham. Sabe? É impecável. Esse é um Dorama que é de relações, realmente. Se você gosta de assistir pessoas se relacionando de todas as formas, Se protegendo, se amando, se perdoando, brigando, relacionamentos de pessoas interpessoais, é isso. É isso. Esse é o Dorama pra você. Gente, esse Dorama é lendário. Há muito tempo que eu não ficava investida num Dorama onde eu literalmente quis fazer todo mundo que eu conheço assistir, que eu assisti em dois dias, que eu ficava, gente, esse Dorama é perfeito, porque realmente... E a gente tem motivos esses, tipo, a OST desse Dorama. A gente tem música do Red Velvet, tem música de um todo de artista bom. A OST é aquela OST que realmente vai ficar marcada na vida de quem assistiu. Vai mesmo, realmente. E a gente tem que falar de química também, a química de todos os personagens entre si. Nossa, é um dos motivos. A troca do elenco é muito gostosa. É um motivo aqui extra pra vocês assistirem, porque todo mundo tem química. Não só os romances do Dorama tem química, mas também os personagens entre si, a família, os amigos, e principalmente o Han de Pion com a vovó. É o maior relacionamento desse Dorama. desse Dorama. Vovó e de Pion pra mim é tudo. É o melhor relacionamento. Todas as cenas deles eu chorava, eu chorei no primeiro episódio, eu não me recordo de algum Dorama que me fez chorar no piloto. Eu não me lembro. Eu chorei no piloto. Isso não existe, é uma coisa que mexe no seu coração. Como que você com meia hora de Dorama você tá chorando apegada ao personagem que você acabou de conhecer? Sim. É muito com bem construído e todo mundo tem muita química entre si. É isso. É a química deles que, por favor, você acreditar em tudo que você tá assistindo. Então não deixe de assistir, esse é um dos melhores Doramas do ano. Tá disponível na Netflix, ou seja, todo mundo tem acesso a esse Dorama. Então só vai, depois comenta aqui embaixo se você ainda não tinha visto o que você achou. E é isso, gente. Amamos você, se inscreve nesse canal, vai seguir a gente no TikTok, nas redes sociais, vai numa relação mais próxima, até porque a gente panfleta vários Doramas lá. E é lá que a gente conversa com as maiores Dorameiras do nosso canal e quem vai lá pra gente assistir tal Dorama e tal. Então se você quiser dar dicas de Dorama pra gente ver, é lá. Exatamente. E não se esqueça, não sai daqui sem comentar qual é o seu time, se você é time menino bonzinho ou não doção. Então é isso, gente. Sem remorso também, porque todos os dois são lendários. Sim! É isso. Um beijo. Anião!